Tem nada aqui em casa pra fazer de comida. Olha nos armários. Eu já olhei, mãe. Só tinha na dança, sabe quem? Viorei a ratazana. Nossa senhora. Olha, mãe. Já vi que o alimento hoje vai ser espiritual, né? Vai. Não sei o que você vai se comer. Porque eu peguei o meu dinheiro inteiro. Que eu tinha juntado pra pagar as contas. E dei lá pro Pará. Porque ia ficar de dívida de moacir. Mãe. O meu aceita jurado de morte. Claro. A morte já jurou ele faz tempo. Só não mandou bem casa. Mentira. Ô, gente. Eu revirei o puxadinho da marraia com a sonária. Não encontrei comida nenhuma lá. Nem vai achar, né, Maico? Quer de quer? Só pede comida pelo aplicativo? É verdade. Ei, mãe. Faz um cartão de crédito. E pede comida pelo aplicativo também. Mas não vai ter cartão de crédito. Se eu tô mais suja que a Bahia de Guanabara, o Rio de Janeiro ia ter junto. Mãe, é maneiro um pouco. Eu tô com as coisas brininhas. Pede atenção. Eu tô na Sorussal. Fala. Vamos virar vegano, quer de que a gente comece a comer capim. Só evita comer na rua, tá, amor? Quer de quê? O Ibama pode passar, pensar que é uma mula, querer te levar. Ai, que desgraçadinho, Maico. Que tipo... Boleto, multa, carteirinha do Clube do Flamengo. Sapa Clube, aqui, ó. Marraia, marraia. O quê? Chegou meu cartão de crédito. Aqui, ó. Meu cartãozinho chegou. Olha aqui, filha, cartão de crédito, hein? Meu Deus do céu. Olha, tu sabe, né? O quê? Que um dia eu pedi adeus, falei, nossa, que eu tenho uma filha maravilhosa. Veio você. Um dia, eu pedi pra Deus uma mãe e veio despesa. Isso aqui é pra usar com a minha esposa, minha Pepecoa. Marraia. Olha pra cara da Brite com fome. Vocês vão me dar o quê em troca? Eu já não te dei a benção do nascimento. A benção de ser pobre, meu irmão? Uma raia. Ai. Por amor de Deus, uma raia. Para de fazer essa cara aí, Brite. Para, para. É a mesma cara que eu faço lá no sinal pra pedir as coisas pros outros. Por isso que a gente não tá ganhando quase nada, né? É ruim. Tá bom. Quer você dar uma mudada, não? Tá bom, tá bom, tá bom. É só pro rango? É, só, só. Até parece que eu sou uma mulher materialista. Até parece só o rango mesmo, tá? Eu sou honesto. Tá? E quem não concordar fica sem comer, pô. Não, eu tô concordando com tudo. Então vem cá que eu vou te passar a séria. Escuta, não é? Presta atenção que é complicado. Ah, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seu. Seis. Se tu passar isso pra alguém, eu vou saber que foi você. Tá bom. Mas o que é só... Ai, sapatão não tem criatividade, né? Ah, a estratégia atrapalhou. Ai, sapatão... Não, não tem... Queria... Tive... Dade... Seatro infantil. Vai, Marraia, vai. Vai. Não, não cai não. Meu Deus. Vocês querem quebrar toda a decoração? Ela tá maluca. Olha aqui. Nossa. Sem sacanagem. Eu acho ela muito sem criatividade. É verdade. Porque se eu tivesse uma senha, amor, eu ia ser... Lacradora. Lacradora. Que a gente fala no nosso gueto. Meu Deus do céu. Qual seria a senha, mami? Ai, eu já ia colocar logo assim. 69, frango assado, F maiúsculo. Valeira, valeira.